Oferecimento Forja Profana E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi E hoje eu vou mostrar como eu pintei o Necromante da Forja Profana Essa miniatura foi esculpida pelo Boris E se você tem interesse nela, o link vai estar aí embaixo na descrição Antes de começar o tutorial, eu queria falar pra vocês que eu criei o padrinho do Pintando Miniaturas Então se você quiser dar um suporte pro canal, você curte o trabalho que eu tô fazendo aqui E tem condições de ajudar, dá uma olhada lá em padrim.com.br Pintando miniaturas, que lá você vai ter recompensas que você pode escolher Pra ajudar o canal na quantia que você puder A lista de materiais que eu usei vai estar aparecendo aí embaixo na descrição Então, bora ver como ficou mais esse tutorial Bom, como sempre eu iniciei a pintura fazendo um pré-sombreamento Tem o vídeo aí caso você queira se informar melhor sobre essa técnica E eu uso esse pré-sombreamento pra me guiar nas luzes e nas sombras Eu não necessariamente tô aproveitando todo esse sombreamento Mas ele é pelo menos útil pra me guiar visualmente Na sequência eu fiz uma mistura de preto com violeta da Acrylex E eu pintei uma camada base nele inteiro Esqueci de filmar, mas o que eu fiz aqui é como se fosse um pré-sombreamento Só que com o aerógrafo vindo da direção que está a chama E agora com o verde maçã da Acrylex eu vou pintar a chama Esse vídeo vai ser bem focado em OSL Que pra quem não sabe significa Object Source Light Que é quando um objeto está emitindo a luz e a luz está refletindo na miniatura Ainda com o verde maçã eu já vou começar a demarcar aonde essa luz vai refletir na miniatura Então eu já vou começar a fazer todas essas demarcações Vou fazer um pouco diferente do que eu costumo fazer Nesse momento você não precisa se preocupar em fazer o negócio todo certinho É só você fazer uma demarcação geral Pra você dar uma olhada na miniatura Você vai olhar e ver se está ficando tudo certo Tudo mais ou menos do jeito que você quer E depois você vai se refinando e arrumando aos poucos Fazer dessa forma é legal também porque você perde um pouco o medo do OSL Porque se você errar nesse estágio é bem fácil de consertar E você não tem muito a perder porque a pintura mal começou Essa aqui é a parte crucial do vídeo Porque é onde eu estou fazendo as demarcações de onde vai ser o OSL Com isso aqui é só ir refinando Agora utilizando uma mistura de meio a meio de verde maçã com amarelo limão da Acrylex Eu vou fazer umas camadas um pouco mais claras nessas demarcações E aí E aí Bom, então agora utilizando o azul marinho da Silver Bright, eu vou começar a pintar a roupa dele da cor que eu quero que seja. Se você curtiu essa miniatura, dá uma olhada que eu tenho uma playlist com todas as miniaturas que eu pintei da Forja Profana. Forja Profana Aqui eu fiz uma mistura de meio a meio de azul cerúleo da Corfix com azul petróleo da Silver Bright. Aqui eu já estou adicionando um pouco mais de azul cerúleo na mistura. Para esse tutorial eu usei somente pincéis da Zen e o link, caso vocês queiram comprar, já está na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nesse momento eu estou alternando entre azul serúleo puro ou eu misturo com um pouco de azul petróleo dependendo da parte que eu estou pintando. Aqui eu misturei um pouquinho do azul serúleo com verde maçã. Agora eu fiz uma mistura de azul serúleo com branco mais ou menos meio a meio. Assim como eu fiz naquele vídeo da arpia da Kimeron, eu recomendo que vocês façam uma mistura na sua paleta. Façam várias misturas diferentes com as cores, tons de azul ou tons de azul misturado com amarelo. Para vocês terem as misturas mais ou menos prontas e quando você estiver pintando, você vai buscando essas misturas e vai aplicando na miniatura. Fica bem mais fácil e o trabalho fica mais rápido. Agora com o amarelo limão da Acrilex, eu vou pintar as chamas do cajado. Tem sempre que lembrar que quando a gente está falando de objetos que emitem luz, os recessos são mais claros e as pontas, as partes saltadas, são mais escuras. Por isso aqui eu fiz meio que esse wash aqui, porque eu quero que os recessos acumulem com essa cor mais clara. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu usei um pouquinho de amarelo-limão com branco para demarcar algumas highlights na cara dele. Não apareceu porque eu filmei fora de foco, mas eu estou continuando a partir do momento que eu percebi. Agora com o vinho da Silver Bright eu vou pintar a faixa dele. E com o vermelho Lumen da Silver Bright eu vou pintar umas camadas mais claras. Agora com o azul petróleo da Silver Bright eu estou definindo alguns recessos na roupa dele. A CIDADE NO BRASIL Agora eu estou utilizando o preto da Acrilex. Aqui eu utilizei o verde maçã da Acrilex. Para pintar as partes mais saltadas do poder que ele está na mão. Nessa chama que ele está na mão. Só que eu acho que a cor que fica melhor é o verde Flu da Vallejo. Eu não usei aqui no vídeo, eu acabei usando o da Acrilex mesmo. Só que depois eu repintei essa parte com esse verde Flu e eu achei que ficou bem melhor. Uma alternativa a esse verde Flu é aquele verde neon da Acrilex. Também dá para usar. Aqui tem que tomar bastante cuidado para que essa tinta não entre nos recessos. Aqui no rosto dele eu joguei um pouquinho de vermelho misturado com branco. E um pouquinho de azul misturado com um pouco de branco e um pouco de preto. Agora eu estou passando uma camada bem diluída de amarelo e limão. Repare que eu estou tentando puxar as partes mais claras mais para cima da capa. Nesse ponto eu já pintei o soquete do olho dele de preto. E eu estou dando uma retocada na cara com um glaze de amarelo pele da Acrilex. Agora com uma mistura de amarelo pele e cinza da Silver Bright. Eu estou dando uns retoques na barba dele. Estou pintando umas camadas um pouco mais claras e tentando suavizar algumas transições. E agora com o preto eu estou reforçando alguns recessos. Aqui no olho eu tive bastante dificuldade para fazer porque parece que um está aberto e o outro está fechado. Olhando de frente dá para ver que os buracos não são do mesmo tamanho. Então eu fiz aqui como fosse fechado, mas depois eu fiquei tentando repintar várias vezes para deixar ele um pouco aberto. E esse foi o meu resultado final. Bom, acho que no final das contas a parte mais difícil acabou sendo o olho mesmo. Mas eu acho que a ideia é que um olho está mais fechado do que o outro mesmo. Como se ele estivesse meio que mirando a magia, fazendo, sabe, uma coisa nesse sentido. E eu acabei tentando pintar a pupila nesse olho meio fechado e foi bem tenso de pintar. Eu acabei deixando com a pupila aparecendo mesmo. Mas dá para ver que o buraco de um é menor do que o outro. Se você olhar essa miniatura de frente ao vivo, você vai conseguir perceber isso. O OSL pintado dessa forma, como eu falei, eu achei que foi mais fácil, né? E dá mais liberdade, parece, quando você está fazendo isso. Porque você não tem aquele medo de se a luz vai ficar zoada ou não. Porque você já fez um teste, meio que a demarcação, antes de você começar a refinar a sua pintura. Então eu achei que fazendo desse jeito dá mais segurança. Mas enfim, no geral eu gostei bastante de pintar essa miniatura, viu? Eu vou fazer esse OSL dessa forma, foi bem legal, eu curti bastante, né? Principalmente porque o objeto que está emitindo a luz é bem grande. Então eu vou fazer bem mais puxado do que o normal. Eu queria fazer um agradecimento a todas as pessoas que me apoiaram no Padrim. E um agradecimento especial para os Padrims que pegaram as recompensas de pintor amador e pintor sério. O nome dele está aparecendo aí agora. Com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Com isso, eu vou ficando por aqui.